Olá, crianças! Bom dia, bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sidalva, do Instituto Anjos Solidários, e o CEIA é o Ciranda Cirandinha. Espero que vocês estejam todos bem na casa de vocês, se cuidando e brincando bastante com a família de vocês. Hoje, a Pro trouxe para vocês uma nova vivência, e na vivência de hoje, a Pro trouxe musicalização. Bem legal! São três músicas que vocês vão gostar bastante. Vamos lá ouvir, então, a primeira música de hoje. Carceria, onde o que ela faz, onde o que ela faz, de novo choa, de novo choa. A baleia, a baleia é a mira da sereira, olha o que ela faz, olha o que ela faz, de novo choa. A baleia, a baleia é a mira da sereira, olha o que ela faz, de novo choa. A baleia, a baleia é a mira da sereira, olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz. Ela bem coloridinha, será que ela é preta ou será que ela é branquinha? Eu não sei, eu sei lá, é um mistério essa zebrinha Você é da zebrinha, ela é toda listradinha Descubra agora você, o mistério da zebrinha Eu não sei, eu sei lá, vou contar essas trislinhas Pra saber se tem mais frangas ou se tem mais as pretinhas Será que ela é preta ou será que ela é branquinha? Acho que isso não me importa, porque ela é nossa amiguinha Agora vamos ouvir a música da Joaninha E vamos descobrir o que a Joaninha tem de especial Vamos lá então Joaninha, bebeirinha, de preto pintadinha Pelo jardim a passear Pelo pequenininha, do braço faz coisinha Quando começa a caminhar Joaninha, bebeirinha, de preto pintadinha Pelo jardim a passear É muito pequenininha No braço faz coisinha Quando começa a caminhar Joaninha, Joaninha Ia ia o No meu braço faz coisinha Ia ia o É muito pequenininha Ia ia o Nave dentro da caixinha Joaninha, joaninha Ia ia o No meu braço faz coisinha Ia ia o É muito pequenininha Ia ia o Nave dentro da caixinha Ia ia o Joaninha, bebeirinha, de preto pintadinha Pelo jardim a passear É muito pequenininha O braço faz coisinha Quando começa a caminhar Joaninha, bebeirinha, de preto pintadinha Pelo jardim a passear Pelo jardim a passear É muito pequenininha Ia ia o Ia ia o No meu braço faz coisinha Ia ia o É muito pequenininha Ia ia o Nave dentro da caixinha Ia ia o Buscar da nossa vivência de hoje? Espero que sim! Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais músicas e histórias bem legais para vocês! Tchau!